Puta, nem puto. Aí, coitada, na hora que eu fui pra área de aquecimento, ele tava desesperado, atrás da calça de queimosa. Aí eu falei, tomara que ele siga, tomara que ele siga, como é com o Mano Novo, com o Onyx, eu fui, ah, não. E eu cruzei o dedo assim, tomara que ele siga, os meninos, eu tô lutando, vocês tivam lutando, aí serviu, ele deixou com a minha calça. Aí, isso, na hora que eu tava indo levar a calça pra ele, veio o Luiz Vitor. O Luiz Vitor dava com o tórax do Marcos Paula, aí como chamou o Marcos Paula, ele teve que devolver. Aí, ele olhou assim pra todo mundo e eu, toda armada, de tórax e tudo. Aí, eu preciso de um patinho, um patinho, foi de quem? Da Eric. Aí, eu tirei meu tórax e dei pra ele, o Bruno, acredito. Uma boiata na placa muito boa pra você. Tá mesmo. Ele é bom, né? Quando ele se dedica assim e tal, é que ele é muito... Ele é um cara muito básico, tá? Ele tá fazendo isso pra ele. Isso tá sendo interessante. Por quê? Ele tá se dedicando um pouco, entendeu? Agora ele não treina pra caramba, não tá nem aí, pô. Mas ele tá treinando, fazendo as coisas direitinho, daí... Ele tava falando só, né? É, ele perdeu, o cara. Deu um, sei lá, um chute na luta. Ele falou que a gente foi lindo, que a gente foi ganhado mesmo. É, bom. Ah, querendo ou não, a gente faz... A gente acha que é só entrar e bater, né, rapaz? O chutei não é, assim, é, o cara... O cara já é experiente no negócio. Ele é completamente... Talvez, se realmente fosse só pra sair na mão, ele não sentia o cara. Talvez, ali na hora, não foi isso. O cara já é experiente, a gente pode bater só. O cara já é experiente, pode bater só. A gente pode fazer a vida toda. O que acontece? No mínimo vai se defender. Eu acho assim, quando você não é experiente, no mínimo você não vai se defender. Obrigado.